Fala galera, Augusto Andrade aqui, Paulo Limos, estamos aqui tentando jogar o Minecraft aí, já que é estourado no YouTube, a gente está tentando jogar. Então vamos lá, eu estou tentando encontrar ele. Ah lá, já te encontrei, fica parado aí. Fica parado aí, já te encontrei. Já te encontrei. Eu também. É mesmo? Não. Ah lá, estou lá. Claro que não, está maluco? Vou te bater. Vou te bater. Vou te matar. Ih, o meu bonequinho travou. Travou. Vamos bater aqui no porquinho. Vou pegar carne, mano, para a gente comer. O que dele é? É uma vida aí, pô. Vida natural. Bate isso aí, pô, com um x aí eu acho, com um x. O que é bom, Raquel? Vai para lá. Travou o ventilador aqui. Cadê? A gente perdeu. Ah, a gente vamos pegar as terras, que a principal a gente vai construir o palácio com as terras. Fica apertando não, cara. Só deixa apertado. Aí, faz o que? Não, a gente vai vendo que vai aparecendo aqui, ó. Ah, eu vou botar aqui, tem que botar assim para o lado? Assim? Não, cara. Não aconteceu não, já está aqui na barra aqui embaixo, ó. O R2 e R2 e L2 que você muda o item, entendeu? Aí vai ter dano, vai crescendo. É, e tem um botão aí para colocar. Deixa você agachar um botão aí para colocar aqui, ó. Colocar uma aqui em cima, tá dando? Deixa você achar um botão para colocar em cima. Não sei não. Então, deixa eu achar um botão aí e aí e aí. Deixa eu achar um botão aí. Eu quero tirar um botão aí e aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu mudar isso aqui, porque é o ataque, jump, se não se inventou eu vou botar isso aqui, botão 7, deixa eu botar o botão 7 aqui, botão 7 é o que meu amor vai ser o start, deixa eu botar o mod, deixa eu botar o botão 8, e como que eu vou botar o mod aqui, o nick, deixa eu pular, deixa eu pular, deixa eu pular, se eu joguei caraca, meu amor, olha o nome que tu botou o mod, pior cara, eu vou botar o mod, deixa eu botar o palo do chilo, teu opusão, caralho, não tem o nome cara, não tem esse burro, mesma coisa, mesma coisa, maluco, 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 maluco,